Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então nós temos aqui hoje essas leituras. A primeira, graças a Deus, São Paulo está elogiando a comunidade de Tessalonicenses, né? Coitado de São Paulo. A maioria das vezes é só pedra. Mas dessa vez eles estão dizendo que a comunidade acolheu bem o que foi ensinado, afastaram-se dos deuses e a fama deles cresce como um povo que se converteu, né? Daqui a uns anos eu vou mandar uma carta para Iporá, né? Querido povo de Iporá, tenho sabido muitas coisas de vocês, né? Pessoas cada vez mais se convertendo e tal. Quem sabe? Olha a alegria de Paulo aqui. Porque sabemos, irmãos amados, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por palavras, mas também mediante a força do Espírito. Sabeis que de maneira procedemos. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar. Pois as pessoas contam como vós nos acolhestes, né? Para servir ao Deus verdadeiro. Então, olha como um pastor que fica feliz, ao contrário de outras comunidades que ele tem que escrever para puxar as orelhas. Aqui não. Aqui ele está feliz. É uma comunidade que ele está vendo que o povo tem deixado que o Espírito Santo conduza. A nossa miséria, a misericórdia e da misericórdia para o nosso coração, o Espírito. Sempre assim, hein? Vocês vêm, trazem a miséria, oferecem para Jesus na sua misericórdia e ele manda a sua graça. Você vem, traz a miséria. O que não pode é ter vergonha das nossas misérias. Tem gente que, por exemplo, tem pensamentos impuros aqui na igreja. Ao invés de falar, Senhor, aqui são seus, que eu não tenho nada para te oferecer, se retrai. Ai, meu Deus. Por que eu estou tendo esses pensamentos? Aí olha para o lado e... Não. Aí é a hora que você tem que jogar tudo. É aquelas... Caminhão basculante, Natal, aqueles que fazem... Levanta... Né? Das caçambas. Você tem que... Estaciona de ré aqui assim. Certo? Está sujeira... Aí pode até fazer que é barulhinho, né? Aí você joga. Aí ele pega tudo... Transforma em graça e joga. Agora, se você fechar o seu caminhão e voltar com ele sem entregar, Por orgulho, vaidade, não tem o mesmo efeito. Por isso que é misericórdia. Vocês veem... Por isso que a adoração é importante. A adoração é importante. Você vem, joga a sua miséria, ele joga a sua graça. Miséria, graça. Miséria, graça. Miséria, graça. Aí daqui a pouco você está na Santíssima Trindade igual... Igual quase Jesus, né? Porque ele vai te limpando, 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 limpando... Até virar santo. Agora aqui no Evangelho já é outro lado da moeda. Os únicos que tiram Jesus do sério. Os fariseus, né? Tem uns que deixam Jesus irritado. Por quê? Por duas coisas. A gente pode notar os fariseus. A hipocrisia. Que também me irrita muito. A hipocrisia. Nossa Senhora. Terrível. Hipócrita é muito difícil de mexer. Por quê? Porque tem uma vida suja, mas mascara com a vida religiosa. Usa a vida religiosa como a máscara. Aí irrita. Porque quem tem a vida suja e chega aqui já rasgado... O pecado não é o que irrita. Mas quem quer mascarar? Quer ser algo que não é. E os fariseus naquela época tinham certo poder na sinagoga. Então eles ainda punham peso nas costas dos outros. Esse é o problema. Eles tinham poder pra isso. Colocavam um monte de coisa pros outros fazerem, né? Porque eles se sentiam como aqueles mais conhecedores da Bíblia. E aqui nesse evangelho especificamente, nós vamos notar aqui que nas entrelinhas, ou mais claramente, Jesus deixa claro que a hipocrisia deles também nasce de uma raiz ruim. Qual é? O que Jesus tá denunciando aqui? Qual que é a raiz de todos os males? O amor ao... Ao... Hã? Dinheiro. Não é? O que ele fala aqui, ó? Se alguém jura pelo altar, não vale. Se alguém jura pela oferta sobre o altar, vale. Se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Cegos. O que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Né? Então, aqui a gente nota que quando uma pessoa hipócrita, provavelmente tem por trás o amor ao dinheiro. Qual o poder? Porque dinheiro e poder, a raiz de todos os males, quer dizer, o amor excessivo, o amor, né? Que só apego ao dinheiro. A gente tem que estar sempre vigiando a questão do dinheiro. Ele sempre corrompe, né? Aqui na época da Romaria, a gente precisa muito também da arrecadação, né? Aí eu vejo as meninas lá que aqui é tanto de trem pra cá e pra cá e pra cá e pra cá. Eu fico até tonto. Eu falava já, Jesus, podia ser sem dinheiro, né? Nós podíamos viver sem dinheiro. Mas não tem jeito. A gente precisa, né? Ainda mais agora que vamos fazer a obra. Mas o dinheiro pode corromper todo mundo. Agora mesmo eu, ontem, eu perguntei de um amigo meu que voltou de Roma, que estava estudando lá. O que ele queria fazer da vida. Aí ele disse que ia pra uma paróquia em que o padre roubou, sei lá quantos mil da paróquia. E sei lá o que mais. Deixou uma dívida, sei lá de que mais. E sei lá o que mais, sei lá o que mais, né? Coisa muito dolorosa. Isso dói muito. Essa questão financeira tem que estar muito, muito vigiada. Se você quer saber de uma maturidade espiritual humana, veja o tanto que você tem apego ao dinheiro, o tanto que você tem desapego. Quanto mais desapego você tem, não estou dizendo que você não possa ser rico até. É raríssimo, né? Um rico desapegado. Raríssimo. Mas você pode até ser rico e usar o seu dinheiro de uma forma desapegada para a caridade. O que está pegando é o apego. É a avidez. É o que você se sacrifica. Por exemplo, apesar que eu sempre detestei, mas quantos plantões eu já dei para ganhar dinheiro como médico? Vários. Passar a noite em claro. E será, até hoje, eu nunca tive que passar a noite em claro atendendo gente para ir para o céu, né? Mas será que eu tenho a mesma disponibilidade de fazer isso pelo reino dos céus? Pelo dinheiro faz fácil, né? Mas será que pelo amor ao reino dos céus faria? Faria, pô. A noite inteirinha assim? Não? Não. Vamos testar, não. Difícil, não é? E olha só. Um plantão médico hoje de mil a mil duzentos reais. O céu. São Paulo fala isso com relação ao atleta de Olimpíada. Ele se esforça de uma forma extraordinária para ganhar uma medalha. Cesar Cielo lá, o nosso, ganhou medalha de ouro, né? Todo mundo ficou muito orgulhoso. Ficou lá um ano nos Estados Unidos sem sexo, comendo só coisa aqui no treinamento exausto, né? Para ganhar uma medalhinha de ouro. Aí vai passar para os netinhos. Não, vovô, quer não? Quer não? Vamos brincar. O vovô ganhou medalha. Não, não. Quero saber disso. Não. E o céu? O céu, a gente se esforça pouco. A gente murmura por pouco que faz pelo céu. Então, fica aí essa provocação, né? Do desapego e o esforço. A que nós nos sacrificamos mais? A qual Deus o seu sacrifício é maior? A Deus ou ao dinheiro? Porque ou amarás um e odiarás o outro. Ou amarás o outro e odiarás o um. Quando diz odiar, não quer dizer que não gosta de ter o dinheiro para gastar. É no sentido de não estar ligado à busca obsessiva pelo dinheiro, né? São Paulo diz que a raiz de todos os malhos é o dinheiro. Jesus diz o amarás um. E hoje, nossos maiores inimigos do mundo são os de usura, os banqueiros. Eles que estão pagando ideologia de gênero, tudo isso aí, para destruir a sociedade. Não estão fazendo isso nada para ajudar ninguém, né? Eles querem que sejamos estéreis, que existe uma família pouca, numerosa, por isso que o aborto também. Baixar a população para eles dominarem mais facilmente. Não ter muito vínculo familiar para que sejam só massa de produção para o sistema financeiro. feridos, para que eles possam dominar e que não tenham nem a capacidade de lutar pela sua própria identidade de gênero. Porque o que eles apresentarem, nós aceitaremos. Repito, nossos maiores inimigos hoje são os banqueiros.